E no vídeo de hoje, pessoal, vamos conferir a gameplay do escape da Grustovia. Vamos começar. Nesse game aqui, galera, eu sou um morador aqui de um conjunto de apartamentos. Quando, de repente, alguém vem na minha casa me enviar uma convocação. Eu acho que é uma convocação para ir para a guerra, beleza? Eles chamam o jogo de Grustovia, mas eu acho que é uma referência para a Rússia. Aliás, tudo está escrito em russo aqui, como vocês podem ver. Eu escolhi para pôr aqui em inglês. É o idioma inglês. Eu acho que vale para tudo, menos para o que está no cenário, né? Enfim, eu sou bem rápido aqui, como vocês podem ver, galera. Os militares estão lá fora. A minha casa está cercada. Tem alguém batendo... Olha que legal o meu sofá aqui. Tem uns flopinhos aqui. Tem um monte de bichinho aqui interessante, ó. Ah, não, fazer carinho. São gatos de verdade. Eu achei que era pelúcia. A pessoa que está lá na porta pode esperar. Vou fazer gatinho... Fazer carinho nos bichão aqui, ó. Melhor. Ganhei até uma conquista por isso. Ah, tem mais aqui o Maxwell também, né? Não pode esquecer dele. Deixa eu atender aqui, pessoal. Pera aí. Aqui é a minha cozinha. Meu Deus, o meu jogo está se travando. Por que tem uma escova de dente tão grande aqui? Que engraçado, o jogo está rodando liso, ó. Bem tranquilo. Eu chego na cozinha... Olha isso. Começa a travar. Parece que eu estou jogando no PowerPoint. Tá, enfim. Deixa eu atender aqui. Ah, não. Tem o banheiro. Vamos atender. Oi. Pois não. Oi. Vamos ser amigos, ela falou. É... Como que eu falo que não? Eu já assinei. Pera aí. Ela falou alguma coisa sobre assinatura. Que? Falha? Ué? Eu perdi? Vamos de volta. Eu acho que eu respondi a opção errada para ela, né? Vamos de novo, pessoal. Acabei aqui de acordar. Estou mexendo no interruptor aqui? Não dá, né? Pois não. Já falou. Oi. Não vamos ser amigos coisa nenhuma. Vou apertar aí dessa vez. Não. Vou apertar aí. Falou. Ela foi embora, será? Foi embora. Beleza. Graças a Deus. A pessoa que chegou aqui agora está mais violenta, ó. Está batendo com tudo. Quase quebra a minha porta. Fala, meu querido. O que você falou? Eu não entendi o que ele falou. Eu vou apertar aqui para ver o que ele vai falar. Fala, meu querido. O que ele falou? Gênio. Sabe a decisão. Falha. Eu tive uma má sorte. Eu perdi, ele volta. Meu. Espera aí. Vamos novamente. Ganhei um checkpoint, ó. Aí, voltou, galera. O cidadão. O cidadão voltou. O que você quer, meu querido? Eu não entendo o que você fala, cara, mas eu vou responder o E, que eu acho que é não, né? O cara está cerrando a minha porta. Meu Deus do céu. O cara está cerrando a minha porta. Vamos esconder na cozinha aqui. Com esse travamento todo. Fechei a porta. A cozinha trava demais, galera. Pegar uma escova de dente e usar ela como arma. Não tem como. Meu Deus, galera. Está muito travando isso aqui. Deixa eu sair. Ah, não. Eles estão me atacando, cara. Eu não posso atacar eles? Eu não posso. Sai correndo. Isso, sai correndo. Eu estou cercado. Ah, eu morri, meu. Isso é um fiasco, bro. Vamos de volta. Eu tenho que usar o checkpoint onde eles estão cerrando a porta. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ah, o cara está entrando já, meu. Não tem um lugarzinho para me esconder, não? Sai, 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 sai. Estou cercado. Eu preciso sair correndo e pegar as escadas. Vocês viram eu cair no chão? Olha, está cerrando, né? Então, abre a porta e sai correndo. Eu vou dar o gibre neles. Vou dar o gibre. Lá vem. Ah, é louco. Aí, beleza. Agora o tubo. Ah, mas tem um cara que me esperando aqui em cima. E se eu descer? Será que dá? Lá vem eles. Lá vem. Vai, gibre aí. Gibre aí, gibre aí. Agora eu vou descer. Ah, mas tem mais um ali, ó. Meu, tem... Eu posso bater na porta dos vizinhos. Aí, ó. Tinha outro me esperando ali embaixo já. Por que está todo mundo com o toquinho de Papai Noel, cara? Já passou o Natal, meu. Ah, eu vou na cozinha do travamento mesmo. Não tem o que fazer. Cozinha do travamento. Fecha a porta. Isso. Não dá para pular a janela? Não dá, né? Eu acho que trava o jogo, porque aqui na cozinha dá para ver a grama. E parece que aquela grama ali está com uma cara que ela que está travando o jogo. Ah, dá para abrir aqui, galera. A porta da sacada, ó. Vou fechar. Será que aqui eu posso ficar escondido deles? Ó, chegaram, ó. Os Papai Noel ali, ó. Eles ficam correndo de um lado para o outro. Não, não viu, né? Não viu, né? Ah, dá para ir para cá, ó. Será que eu posso descer aqui? Dá para abrir a porta do outro apartamento. Calma, aqui não dá. Eu estou nas back rooms aqui, ó. O apartamento do meu vizinho. Nossa, eu saí da outra escadaria. Está correndo. Está correndo. Tem um daqueles ali me esperando. Meu Deus do céu, tá. Tem uma escadinha aqui, ó. Está travando. Está travando o jogo. Para, cara. Para. Ô, o bicho é tal do chato mesmo, cara. Aí, agora deu certo. Ele sobe a escada, não? Não sobe, né? Não sobe. Agora eu estou aqui no topo. Meu Deus. Tem uns caças ali, ó. Estão cercando a minha casa também? Onde é que eu vou agora? Pera. Deve ter uma forma de sair daqui. Quem que está gritando? Eu vou tentar cair nessa caçamba aqui, ó. Faleci? Não, eu estou vivo. Eu estou vivo. Beleza. Aqui nós temos o caminhão da polícia. Dá para subir ali, ó. Pelo jeito é nessa direção que eu preciso ir, né? Ou ir aqui. Dá para descer. Mas pera. Deixa eu ver o que é essa escadinha que faz. Olha ali o tanto de armadilha. Armadilha de urso para mim. Ah, essa pista aqui, ó. Está convidativa, meu amigo. Eu vou por ela. Aí, ó. Beleza. O que está escrito ali? Stratzjanka. Não sei o que significa. Gostei daquela escultura ali, ó. Feita de pneus. Parece ser pneus, né? Bonita. Isso aqui é uma banheira? Impressão minha. Não, pera. Eu posso dirigir? Eu posso escolher com qual que eu vou. Olha esse carro. Esse carro é muito legal, cara. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Eu posso ir de trator? Finalmente eu posso ver ali, galera, minha aparência, ó. Qual que é o mais top de todos? Qual que vocês escolheriam, pessoal? Escreve nos comentários aí. Eu acho que eu vou com esse aqui. Não, eu vou com esse aqui, ó. Esse carrinho vermelho aqui, ó. Está bonito, hein? Esse está da hora, ó. Vamos com ele. Estou fugindo. Estou fugindo, galera. Pega essa estrada, ó. Parque Central de Ugrupinski. Funciona das 4h19 às 4h20. O parque só está aberto um dia. Uma hora, um minuto por dia. Segunda-feira é de graça. Na verdade, é uma foto do Central Park, né? Ah, eu vou embora. Antes que a polícia perceba que eu fugi e venha atrás de mim. Se eu não capotar, meu carro está bom demais. Ó, temos como ir para Lower Bars, Aeroporto, Aeroporto Estepestã. Para onde vocês iriam, pessoal? Eu estou achando que eu vou para o aeroporto. Pego o voo, mas esteja saindo, né? Rapidinho. E vou me esconder. Sei lá onde que eu vou. Lá para Piracicaba. Vou para alguma outra cidade aí. Onde ninguém vai me achar, né? Freia, 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 freia. Freia! Freia, meu querido. Ai, ai, ai. Ai, cara, bati o meu carro no ovo. Caso não tenha voo, tenha algum problema, passageiro, será oferecido a obrigação de pagar uma multa. Ah, é? Se não tiver o voo ou se tiver um defeito, quem paga a multa é o passageiro ainda. Tá bom. Aí, galera, cheguei no aeroporto, ó. Parece mais uma fazenda onde que eu cheguei aqui, né? Mas é um aeroporto, beleza? Será que daí eu posso escolher qual avião que eu quero pegar? Deixa eu ver se eu posso embarcar em qualquer um aqui, ó. Ah, não. Esses aqui não tem escadinha, né? É só aquele do Cebasa lá. Então vamos para lá. Aqui, beleza, galera. Olha o meu personagem ali, ó. Com a mãozinha para fora. Ele é mó engraçado. Ah, vou descer. Meu, meu carro está indo, cara. Me espera. Deixa eu ver se dá para entrar nessa casinha aqui primeiro. Não dá, né? Aí já era querer pedir demais, né? Aqui também não dá, ó. O que que tem aquela cozinha do jogo? Só ela que trava, galera. Alguém me explica? A cozinha é a única parte do jogo que trava. Porque aqui fora está tudo indo de boa, ó. Vou embarcar, vou embarcar, galera. Classe Business Class. Escrito tudo errado. A Business Class. Mas tem umas cadeirinhas de bar, parece? A cadeira reservada para mim é essa. Deixa eu só ver se eu posso interagir. Dá para ir com o banquinho? Tem um dormitório aqui. Meu, o negócio é diferentão, pessoal. Vou embarcar. Vou sentar aqui, ó. Apareceu o meu... O que que eles estão falando? Eles estão falando alguma coisa no rádio. Eu acho que é em russo que eles estão falando, né? Ah, não. É o comandante do avião que está falando. Vambora, seu comandante. Estou atrasado, meu querido. Eu não estou entendendo nada do que você está falando. Se puder dar uma acelerada aí, eu te agradeço. Obrigado por escolher a nossa companhia aérea, ele falou. Aí, falha? Que falha? Então, se eu for para o aeroporto, não dá certo? Tá, eu voltei aqui, pessoal, no aeroporto. Eu vou tentar escapar de Grustovia de uma outra forma. Talvez eu poderia pegar o meu veículo e pegar outra estrada, né? Acho que é uma boa. Aliás, esse veículo aí deu azar. Vou de banheira. Vou de banheira. O meu personagem vai muito mais animado na banheira, né? Aí, bora. Acelera. Acelera aí, meu querido. Ó, vamos. Detalhe, é uma banheira com motor de barco. Gostei, cara. Gostei mesmo. Estou tentando olhar aqui para dentro da floresta, se não tem um caminho. Dá para destombar o meu veículo ou não? Ah, ele destomba já, ó. Se eu sair e voltar, ele destomba. Então, eu fui para o aeroporto e não deu certo. Eu vou agora para Estepestã, para a direita. Se não der, eu vou para o portal do Lower Bars. Pensa numa estrada bonita aqui, pessoal, ó. É muito bonito aqui. Ah, capotei de volta, meu amigo. Voltou, voltou. Bora, bora. Acelera. Se tivesse para buzinar, né? O meu veículo seria mais legal. Faz uma curva mais calminha para não capotar de volta. Beleza? Tá, pelo jeito eu estou chegando aqui no meu destino, pessoal, que é para ser o tal do Estepestã. É isso? Ah, mas está fechada a porteira ali. Está fechada a porteira. Vou tentar abrir. Perdi minha viagem. O que está escrito aqui? Eu não sei o que significa isso. Ah, não, dá para passar aqui, ó. Só não sei se a minha banheira vai passar. Espera aí, vou tentar dar uma alinhadinha aqui para ver se ela passa, né? Ó, dá para passar, pessoal. Dá para passar. Ou não dá? Não dá para passar. Vou ter que ir apanhar mesmo. Ah, parece que só tem um barranco aqui. Será que no final daquele barranco ali tem uma cidade lá embaixo? Opa, estou ouvindo um áudio. Não estou entendendo o que ele está falando, não. Eu acho que não tem fim aqui, galera. Estou andando por essa parte. Eu estou achando que o criador desse game aqui esqueceu de terminar isso aqui. Porque não vai, ó. Não chega em lugar nenhum. Vamos ler trator agora. Agora nós vamos no trator. Olha lá o jeitão dele, animado, ó. E aí eu vou seguir reto no sentido daquela placa que dizia assim, lower bars, né? Lower bars. Vamos para lá. Vai devagar, vai devagar que você pode capotar aí o teu tratorzinho, beleza? Vai bater, cara. Meu Deus do céu. Estamos bem, estamos bem. Eu saí do trator sem querer. Ele pegou o turbo depois que eu saí. Eu apertei E sem querer querendo. Meu, trator não para, galera. Eu fiquei a pé agora. Deixa eu ver se eu consigo cercar ele. Aqui vai dar, ó. Tá, beleza. Agora faz a curva. Estamos indo bem. Engraçado que eu balanço as rodas desse trator aqui, né? Está bem instável o negócio, ó. Eu queria muito que tivesse um marcador de velocidade. Eu acho que esse tratorzinho aqui pega uns 200 por hora fácil. Ah, que legal. Tem... Ah, não. Está tendo um congestionamento para sair da cidade por aqui, galera. Eu não vou conseguir passar. Eu vou furar o congestionamento. Não quero nem saber. Olha o tanto de veículo que tem aqui. Todo mundo querendo fugir de Grustovia. Eu sou mais animado de todos, né? Olha o tanto de carro. Parece aquela fila de carro indo para a praia, galera. Quando tem um feriadão no verão, né? Ali, ó. Atolou o meu trator? O que aconteceu aqui? Vamos embora. Tem até um Cybertruck ali. Tem uma Kombi também. Estou vendo ali, ó. A verdinha. Que massa. VIP. Super VIP. Aí, consegui passar, ó. Consegui passar. Passou o pedágio. Será que eu consigo sair daqui ou não? Da cidade? Eu não consigo, galera. As barreiras estão todas trancadas aqui, ó. Não tem como fugir de Grustovia. Coisa nenhuma. Engraçado que as Kombi militares aqui, ó. E o Cybertruck. Eles estão tudo na fila VIP. Super VIP. Tá, deixa eu tentar subir aqui, então. Ah, não dá. Não dá, não dá, né? Tem uma parede invisível, galera. É impossível fugir da cidade por aqui. Só perdi o meu tempo, então o que eu vou fazer? Eu vou retornar e vou tentar ir pelo metrô. Minha última chance. Ah, não. Não dá pra passar na armadilha, cara. Eu tô tentando retornar pra aquela parte que tinha o metrô. Era aqui, não era? O Mzinho ali eu acho que é o metrô, ó. Vamos descer. Vamos descer que tem um túnel aqui, ó. Deve ser... Meu amigo. Olha o tanto de câmera que tá vigiando os fugitivos. Tem que comprar o ticket? Opa, só queria um ticket de ida sem volta. Tô fugindo de Grustovia. Ah, não. Tá aberto. Tá aberto. Mas daí os metrô tão aqui tudo parado, parece. Deixa eu tentar entrar nesse, ó. Vamos ver se ele vai sair. Ah, eu me dei mal, hein? Quero saber o que tá escrito naquela placa ali, ó. Trabalhos técnicos. O caminho tá fechado, então... Ah, não. Mas pera aí que tem mais ali, ó. Tá dizendo que não tem... Não tem estrada por aqui. O que você está fazendo? Você não enxerga, não? Opa, eu ganhei aqui um achievement. E você é um rebelde. Mas foi uma boa ideia? Ó. Extremamente... Como que é? Para que seja completamente entendido, eu repito, proibido. Não. Vou fazer o parkour. Oh! Pô. Meu, o chão é lava aqui, pessoal. Se eu cair ali, eu vou morrer. É lógico, né? Meu Deus do céu. Isso é um fiasco, bro. Tá, deixa eu vir por aqui, ó. Tinha o parkour, mas eu não consegui terminar. Eu posso tentar de volta. Agora tem esse caminho aqui, ó. Ó. Parece uma área... Secreta, militar, eu não sei explicar, cara. Eu vou seguir esse caminho aqui. Vamos ver no que vai dar. Pra cá. Fechado, pra cá tá aberto. Mas eu vou pra cá, ó. Eu, olha onde que eu vim parar. Olha o tamanho da mesa de reuniões. E tem um pato de borracha lá. Ganhei um outro achievement. Não ande na mesa. É o nome do achievement que eu ganhei. Desculpa por andar na mesa. Imagina se fazer uma reunião. Você senta aqui e a outra pessoa da reunião senta lá naquela ponta, lá, ó. Olha o patinho de borracha, pessoal. Cara, que legal. Aí tem dois botões aqui, ó. Um tiro seria? Ou necessariamente? Vou clicar aqui. Trancou a porta? Eu fiquei preso aqui? A musiquinha. Eu falhei a missão? Eu tô preso aqui. Aqui é a minha cama. Aqui é onde eu vou ficar pro resto da minha vida agora. Ó a maleta. Documentos confidenciais. Meu, que azar. Ah, não. Mas pera aí. Tem esse botão e tem o azul ainda. Que? Eu morri. O pato ocupou a sala inteira. Isso é um fiasco, bro. O problema é que eu volto lá no comecinho do metrô. Onde que eu volto? Deixa eu retornar lá. Eu quero apertar aquele botão azul. Sem falar que tem uma passagem aqui também, ó. Ah, mas não dá pra entrar, né? O que que dava? Voltei aqui, pessoal. Na sala do patinho de borracha. Eu quero ver em que momento que a porta se fecha. Acho que é quando eu aperto o botão, né? Tá, ao invés de apertar um desses dois botões, eu vou apertar esse aqui, ó. Mais então. Botão azul tá dizendo mais então. Opa! Apagou a tela. Ih! Eu vim parar no Minecraft aqui, galera. Naquela ilha de um bloco lá, ó. Escapou! Eu escapei! Que beleza, cara! Consegui, graças a Deus, escapar de Gruspo... Grus... Grustóvia. Muito bom, cara. Espera aí que eu vou voltar. Porque eu não vou conseguir dormir tranquilo se eu não descobrir o que que tem depois daquele parkour de lava. Como eu sou muito curioso, eu vou lá tentar descobrir. Somente saltos precisos. Aí, ó. Sim. Boa. Foi. Tranquilo. Sem correr é perigo desnecessário. O cara do The Office... Eu avisei, tá escrito ali. Ah, ele avisou porque realmente não tem pra onde ir, né? E agora? Ah, mas calma. Tem uma plataforma aqui. Pra lá, tipo, não dá pra ir. Mas essa plataforma aqui, ó. Ah, é um funil! Moço, olha isso! Uma escolha muito importante. Pense cuidadosamente. Então eu posso ir para a direita, que tá do lado esquerdo. E pra esquerda, que tá do lado direito. Eu vou... Minha mãe mandou... Eu vou aqui, ó. É um labirinto, né? Ah, tá de brincadeira que a outra porta vai me levar pro mesmo lugar. As duas portas levam pro mesmo lugar. Beleza. Você fica horas e horas pensando em qual porta escolher, né? Agora, realmente, cada escolha. Tá, duas portas. Eu acho que elas vão se juntar ali na frente. Aqui, ó. Certeza que elas estão se juntando. Olha lá, a outra vinha dali, certeza. Tá, brincadeiras à parte. Para cima você reinicia. Pra baixo, corra. Pra baixo. Tá aí. Vai ter uma perseguição, algo assim, ou não? Entendi. É um labirinto gigante, ó. Meu, o problema é que o labirinto não tem nenhuma dica. Não tem nada além de parede cinzas. Se tivesse, tipo assim, alguma coisa escrita numa parede, um objeto, alguma coisa pra você identificar onde você está, né? Mas não tem, não. Tá, vamos por essa agora. Tem saída. Por aqui, tem saída. Por aqui, continua. Olha isso, pessoal. Vim parar num outro parkour. Pensa no desespero que o meu personagem está pra fugir de Grustovia. Eu não acredito. Ah, não acredito que eu morri, cara. Ah, mas daí pelo menos o checkpoint está no labirinto já. Se eu for pra cima, ele fala que reinicia. Reinicia o que, será? Eu sou fraco. Vou apertar. Será que daí ele me envia lá pro comecinho do jogo ou não? Ah, não. Daí eu posso reiniciar o labirinto. Beleza. Pelo menos eu ganhei uma conquista, né? Dizendo que eu sou fraco. Tá, vou cair novamente. E vamos tentar sair do labirinto. Olha isso, galera. Cheguei numa outra porta. Tem uma outra saída. Então eu acho que cada parte do labirinto vai ter uma porta diferente, ó. Vou descer. Meu, que saída que é essa, cara? Era o meme, galera. Ah, não. Falei. Aí, voltei, pessoal, naquela parte do parkour. Vou tentar mais uma vez. Só que eu acho que vai ser bem difícil, mas eu vou tentar mais assim. Vambora. Pulou. Foi. Aqui. Pulou. Foi. Boa. Ah, aqui eu caí de volta, meu amigo. Aí é muito azar. É muito azar, mas tá bom. A parte boa é que eu já consegui escapar de Grustovia, né, galera? Agora tudo que sobrou são os outros caminhos alternativos. As outras formas de tudo dar errado. Mas eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau.